Eu terminei o outro vídeo sobre o complexo, o primeiro vídeo, com uma frase, ela é importante, mas eu não quero tratar dela agora, porque ela fica para o final. E ela dizia basicamente o seguinte, a saúde mental é o polilóquio de conteúdos psíquicos autônomos, ou seja, o diálogo entre conteúdos psíquicos autônomos, o diálogo entre o complexo do ego e os outros complexos que estão na psiqueira. Essa visão surge com o Pierre Janais, é uma escola que foi fundada na França, o Pierre Janais, dissociativa. Ela tinha como representante na França o Pierre Janais, Flourneau, ela tinha o William James nos Estados Unidos e na Suíça, em Zurique, era o doutor Carl Gustavo Jung que representava essa escola. Mas isso aí são detalhes acadêmicos, intelectuais, que não vem ao caso a gente discutir. Mas tem uma coisa que é científica que eu preciso falar para vocês. É óbvio que Jung, quando foi fazer o curso de Pierre Janais, ele ficou muito influenciado por essa escola. retornou, ainda estava no Burgosli e ele começou a fazer um experimento que foi aquele experimento que nós qualificamos, pelo menos eu em particular e muita gente, inclusive Freud, como um experimento científico que corroborava não só a existência do complexo, como também a existência de uma instância que naquela época era totalmente desacreditada. Freud teve o mérito de ser o primeiro a psicologizar sobre isso. É claro que Hartmann, Carus e muitos outros filósofos já pronunciavam a questão de algo inconsciente, mas Freud foi lá e cravou como uma coisa de questão psicológica. Conta os biógrafos que quando Jung publicou o livro que falava sobre o teste de associação de palavras, que eu vou delinear para vocês agora, Freud aguardou a abertura da livraria para adquirir esse livro e naquele momento ele encontrou em Jung uma alma gêmea para fortalecer as suas ideias. Em que consiste o teste de associação de palavras? Rapidamente. Ele colocava um psicogalvanônico nas pessoas, algo para medir o batimento cardíaco. Ele tinha uma série de palavras diante do paciente. Ele começava a falar as palavras da lista. Os pacientes automaticamente tinham que associar uma palavra a que ele pronunciou. Por exemplo, ele falava assim, casa, bonita, céu, azul. E ele começava a medir o tempo de resposta que o paciente dava e o que é pior, que tipo de resposta o paciente dava. Então o paciente vinha respondendo tranquilamente, céu, azul, flor, rosa, casa, bonita. Em um dado momento ele falava uma palavra e o paciente travava ou tinha um delay maior do que as outras palavras. Nesse momento Jung entendia que aquela palavra alcançou o inconsciente metaforicamente ou talvez diretamente o material complexivo. E quando esse material complexivo era alcançado, a resistência da pele da pessoa variava, o batimento cardíaco variava, a pressão variava, na verdade o teste de associação de palavras foi a base para podermos desenvolver aquilo que hoje é conhecido como polígrafo ou detector de mentiras. A verdade é que parece que existem reações fisiológicas quando o material complexivo é alcançado, é constelado. Ou seja, quando ele ia falando palavras, o que que acontecia? Uma palavra tinha uma associação metafórica com um complexo inconsciente. Nesse momento em que essa palavra era pronunciada, o paciente já não conseguia mais associar esta palavra de forma veloz, de forma rápida e acontecia que o paciente travava e havia uma série de alterações fisiológicas. E agora sim, nós vamos penetrar naquilo que é prático, naquilo que interessa para vocês. Sim, os complexos provocam alterações no nosso corpo físico. Quando você está com um complexo constelado, possuído por um complexo, você pode manifestar uma doença que não existe na realidade. Você pode manifestar uma alergia ou uma não alergia. Por exemplo, cidadão tem alergia à fumaça, tá? No momento em que, nas circunstâncias normais, acenderam o cigarro lá fora, ele começa a abrir a urticária aqui. Possuído por um complexo, ele fuma um charuto atrás do outro e não acontece nada. É muito comum, vocês sabem disso. Você tem um sintoma, né? Está com uma doença, vai no médico, o médico passa uma bateria de exames. Só que quando você vai para o médico, você está possuído por um complexo. E aí ele está sendo somatizado, daí porque você tem a doença. Quando você vai fazer os exames, esse complexo se esvaziou. Sabe qual o resultado do exame? É nada. É muito comum você fazer um exame e não aparecer nenhuma justificativa para aquele sintoma. Isso mostra para a gente que a constelação de um complexo, a possessão de um complexo, altera a fisiologia do nosso corpo. E tem uma outra coisa que altera também. Altera a nossa memória. Quando você está possuído por um complexo, as memórias que são construídas sobre a possessão de um complexo, elas não ficam registradas. Mas eu me lembro como se fosse hoje, eu e a minha filha caçula estávamos na sala, na televisão, vendo aquele filme do Will Smith, Eu Robô. E eu, vendo o filme, fiquei, pô, legal, filho, é bacana esse filme, né? Olha só que legal, coisa e tal. E minha filha começou, ela era criancinha, começou a olhar para mim, né? De forma um tanto quanto estranha, né? Porque eu estava muito entusiasmado com o filme. E teve uma hora que ela não foi e falou, pai, nós vimos esse filme no cinema. Eu, hã? Ou seja, a memória de ter ido ao cinema, visto aquele filme, estava totalmente apagada. Por quê? Porque naturalmente, quando eu vi o filme, eu estava possuído por um dos meus complexos. E no momento que ele se desconstelou, que ele se esvaziou, e o meu complexo do ego reassumiu, ele levou com ele a memória. Então, veja bem, olha só, os complexos, eles nos possuem, não somente nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, eles domam e manipulam a fisiologia do nosso corpo, a nossa memória e muito mais do que vós imagineis. A possessão de um complexo é algo concreto, absoluto. A descoberta desses complexos, Jung fez com esse teste de associação de palavras, que foi fundamental para ele detectar que, como diria a Maria Gadu, tem mais coisa aí. Como diria Freud, nós não somos os senhores na nossa própria casa. Então, a associação de um complexo é uma questão também fisiológica, causadores de doenças no Soma. Essa escola ficou conhecida como escola dissociacionista, e ela tinha representantes pelo mundo. Jung fez isso em Zurich. É preciso que vocês entendam que isso vem evoluindo e vem corroborando para uma série de acontecimentos nas nossas vidas. Eu gostaria de ressaltar esse ponto. Eu, particularmente, como um mero psicólogo, já vi famílias serem destruídas por um complexo. Já vi empresas serem completamente detonadas por um complexo. Ontem, ontem, recebi notícia de um CEO de uma empresa em São Paulo que se relaciona com um CEO de uma outra empresa aqui no Rio de Janeiro que eu conheço, que teve a sua correira completamente destroçada por relegar-se a um complexo. Outra coisa interessante sobre os complexos que vocês precisam saber é que eles transmigram na família. Eles vão transmigrando na família. E não é uma questão genética. É uma questão que tem a ver com o fenótipo. Por exemplo, existe um avô que eu nunca conheci. Eu nasci mais de 20 anos depois da morte dele. Mas, no meio da família, se fala muito sobre esse homem. Ele era um homem um tanto quanto diferente. Dos três jeitos dele. Do temperamento dele. Um temperamento difícil. Eu vejo o complexo desse meu avô na minha mãe, nos irmãos da minha mãe. Eu vejo o complexo desse meu avô em mim e vejo o complexo desse meu avô nas minhas filhas. Atenção! Os complexos transmigram na família. Isso está lá no Deuteronômio, parece-me, no capítulo 28. E o pecado do pai irá passar na terceira geração. Ou seja, isto também é bíblico. Complexo é uma temática muito séria. Eu sugiro a vocês que, nesse intervalo entre esse vídeo e o próximo vídeo, vocês vejam um filme do Kevin Costner, que eu não me lembro agora do nome, Um Instinto Assassino. Um filmaço. Que mostra um complexo transmigrando na família. E façam reflexão na família de vocês, se vocês não percebem a transmigração de um material complexivo no tempo e no espaço. Complexos é um tema muito sério, muito importante. Na Idade Média, haviam casos de possessão, que todos eles podem ser explicados como a manifestação de um material complexivo. Até o final desse trabalho, vocês vão ter uma ideia esgarçada do fenômeno dos complexos, da manifestação dos mesmos, e que tipo de relacionamento nós devemos ter com eles. O que eu faço na clínica para lidar com os complexos dos meus pacientes. A primeira coisa que eu faço é aceitá-los. Segunda coisa, nomeá-los. É, eu dou nome aos complexos dos meus pacientes. E começo um diálogo com eles. E ao analisar o sonho do paciente, algum personagem do sonho é o complexo. Porque eu conheço a anamnese do paciente, eu conheço o sintoma do paciente, e eu reconheço o complexo no sonho. E quando eu reconheço, eu começo o polilóquio. Eu, o paciente e esse complexo. E dessa forma, nós vamos tornando o material complexivo consciente. E é nisso que consiste basicamente o processo terapêutico. Então, observem os seus complexos. Tornem-os conscientes. Por quê? Porque é no diálogo com eles. É na aceitação, na alteridade deles, que vocês vão dar conta do processo patológico que envolve a possessão de um complexo. Até o próximo vídeo.